E aí galera, show bola, bora fazer uma trilhinha top, passando perto da Esmeralda, Serrinha, Posto do Coração Show, bora pedalar piquenhead e vai, bora! Isso aí rapaziada, sabador, vamos fazer uma trilhinha, preparação para o Labras Carrancas Para quem não sabe, dia 14 de novembro, vai ter um rolezão top, 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 de Labras para Carrancas 80km, altimetria top também, e a galera mais top ainda, beleza? A gente vai estar lá gravando para vocês, passando na resenha, mostrando tudo que a gente puder Fechou? O rolê vai ser o seguinte galera, a gente vai chegar lá no Bar da Esmeralda, lá no Bar da Esmeralda Vamos pegar uma trilha, e essa trilha a gente vai passar na Cachoeira da Serrinha, vamos passar em cima da Cachoeira do Véu de Noivos, vamos ter uma vista na Cachoeira da Fumaça E depois a gente vai passar na entrada da Cachoeira do Coração, se a gente tiver com um tempo legal Eu vou lá na Cachoeira do Coração para vocês, beleza? Bora seguir! Então partir para o on-board, é o seguinte, aqui na frente a gente vai ter a entrada para a Cachoeira da Fumaça E seguindo reto, vamos lá para a Esmeralda, nosso caminho é reto Essa aqui é a estrada que liga Carrancas à estação de Carrancas Também é luminária, são também das letras, enfim, bora lá! Ó, 6km marcada no GPS A direita aqui, ó, vai ser Esmeralda, Cachoeira da Esmeralda Se eu seguir reto aqui, eu vou sair lá na estação de Carrancas Próximo rolê eu vou gravar para vocês, vai ser top Agora vamos descer Aí galera, o barzinho está ali atrás, a gente desceu a trilha aqui, ó Se você quiser ir para a Esmeralda direto, você pode seguir, ó, tá vendo? Tem uma água lá na frente A gente vai virar para cá, ó, tá vendo? Aqui já é propriedade particular, viu galera? Se você puder vir com um guia, é melhor, tá? Porque a galera já conhece, é mais fácil E tem alguns lugares que se você não souber onde entra, você pode se perder facinho Aí você atrapalha todo o seu rolê, beleza? Vamos seguir Agora começa a brincadeira Single trackzinho Bastante pedra solta porque choveu, né? Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Do nada o buraco. O galera, se vocês não entenderam o que aconteceu lá atrás do porquê que eu caí, me perguntam também, não que eu não sei. Simplesmente caí, foi pro chão. É um pacote de merda, brincadeira. Galera, essa trilha que eu tô aqui agora, liga a Cachorra da Esmeralda até a Serrinha. A próxima cachorra que a gente vai chegar, na real, a gente tá quase chegando já, é a Serrinha, tá? Depois da Serrinha, a gente tem mais algumas águas e eu vou mostrar tudo pra vocês. Ó, se tiver curtindo, cara, dá um like, por favor. Compartilha, curte, se inscreve, manda pra mãe, pro pai, pro papagaio, pros primos, pra tia, pra avô. Bora. Tamo chegando. Tamo chegando na Serrinha, galera. E aí, cara, 10km de rolê até chegar na Serrinha. Vira no Visu aí. Aí, ó, Cachorra da Serrinha. Uh! Top! Bora que tem muito mais, hein? Ó! Bora! Bora! É isso aí, galera. Essa é a cachoeira que eu passei aqui agora, é a Cachoeira da Serrinha. Bem bacana, muito gostosa de entrar. Eu não vou entrar agora, porque eu quero mostrar mais coisas pra vocês. E, galera, rendeu, viu, capote, ó. A luva já tava velha. Agora, ó, como é que tá? Já era, patrocina nóis! Ó! Ih! Vambora, né? Fazer o quê? Aí, ó, repara como é que muda um pouquinho o terreno depois da Cachoeira da Serrinha, tá vendo? Já é um terreno mais com bastante pedra, sabe? Sabe? Ó! Um pouquinho mais técnico em alguns lugares, outros lugares um pouco mais de boa. Ó! Mas dá pra ir! É só tomar cuidado com ponta de pedra, com a gancheira. Nó! Pelo amor deus, gancheira. Toma muito cuidado. Os lugares são top pra quebrar uma gancheira. E gancheira é aquele negócio, né? Quebrou, fi! Não tem reserva. Tá, ó! Do lado do Barogadó. Cascarinho top aqui agora. Aproveitar ele, falar pra vocês um pouquinho dos anos que eu participei do desafio Lavras Carrancas. Galera, pra quem não conhece o desafio, mano, é muito massa. Sala de Lavras. A galera se reúne. É um passeio, né? Com ponto de apoio. A galera vai se desafiar. Desafiar seus próprios limites. As edições que eu participei, tinha cachoeira, ponto de apoio, tinha banda no final. Esse ano, por conta do Covid, creio eu que não tem a banda. Mas, nela assim, vale muito a pena, galera. Bora! Ó, aqui a gente tá chegando na cachoeira da... Vela de Noibas. E aí, galera, que top, ó. Se liga no Visu. Aqui embaixo, tem uma cachoeira que chama Vela de Noibas. Eu vou gravar outro dia pra vocês. Aquela queda lá embaixo, é a queda da fumaça. Que é uma das cachoeiras cartões postais aqui da cidade. Beleza, galera? Ó, que vista massa. Bora! Isso aí, galera. Vamos achar a trilha aqui agora. Vamos sentir a cachoeira do Poço do Coração. Essa é a última cachoeira do rolê. Uma cachoeira da pequena. Porém, muito da hora. Também de muito fácil acesso. Não precisa dar esse voltão todo que eu dei aqui. Se você estiver na cidade, você pega o asfalto sentido Itutinga. Lavras, né? Aí, a primeira ponte que você passa, depois da lombada, você vira a sua esquerda, segue reto. Aí, vai para um lugar onde tem um rapaz cobrando uma taxa de manutenção ali. Daí, você vai andar uns tempinho até chegar nela. Mas vale cada passo, galera. É muito legal também. Eu vou mostrar pra vocês. Galera, não esquece, cara. Se você estiver curtindo esses vídeos aí, estiver curtindo o conteúdo do canal, se inscreve, compartilha, comenta, deixa seu like aí, dá um salve, critica também, faz o que você quiser. Ajuda não, hein? O osso do coração, se liga. Mostrar de cima pra vocês, como é que é legal, cara. Aí, galera. Então, vamos lá. Vou lá, não é legal, né? Vou lá, não é legal, né? Vou lá, não é legal. 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 Vamos lá. Aqui é aquele afundo a pneu do nada. Toma cuidado. Achar o melhor caminho aqui. Aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL E aí galera, a quilometragem é 18,4, várias cachoeiras no caminho, single track top, é isso aí galera, curtiu? Já se inscreve!